Bom, esse vídeo aqui vai para a superintendência do DENIT aqui no estado do Piauí. Eu estou aqui na BR-343, no centro da cidade de Capitão de Campos. Veja a buraqueira aqui, meu caro companheiro Ribamar Bastos. Olha só o absurdo que está esse aqui. Isso aqui tem dificultado seriamente o tráfego na BR-343, no centro de Capitão de Campos. Eu acho que já está ensejando uma intervenção por parte do DENIT, uma providência por parte do DENIT. Urge a tomada de providências, meu caro Ribamar Bastos, superintendente regional do DENIT. Olá pessoal, eu quero mandar um abraço especial aqui para o nosso amigo Ribamar Bastos, que é o coordenador do DENIT, o superintendente do DENIT aqui no estado do Piauí. Semana passada nós fizemos um vídeo breve aqui na cidade de Capitão de Campos, mostrando a situação precária da rodovia BR-343, no centro da cidade, exatamente onde corta a cidade ao meio. E hoje, pela manhã, hoje é sexta-feira, nós presenciamos as equipes do DENIT já realizando o seu trabalho. Vou mostrar para vocês agora. Homens trabalhando. Bom, tem muita gente que reclama quando não faz, outros reclamam quando faz. Ah, mas eu estou só colocando asfalto, não faz nenhuma compactação, etc e tal. E eu estou aqui para fazer esse agradecimento ao Ribamar e a todo o pessoal do DENIT que se desdobra para fazer o trabalho de recuperação, o trabalho de remendo, né? O que é possível de fazer dentro das condições que o país tem hoje, tá? Já serve isso do DENIT. Buraqueira grande aqui, no centro mesmo de Capitão de Campos. Certo? Então é isso, pessoal. Bom dia, amigo Tony Rodrigues. Tudo bem? Meu irmão, obrigado aí pela informação. E a gente demorou até um pouco mais de corrigir, porque Capitão de Campos chove todo dia. Incrivelmente, ainda hoje chove todo dia. E a chuva atrapalha. Atrapalha a gente fazer, remendar e ainda abre mais buracos. Mas, de qualquer forma, a gente já conseguiu fazer de Teresina a Piripiri. Tem uns poucos aí buracos perdidos que a gente já mandou corrigir, mas no geral está bom. E hoje nós estamos ali na dor dos dois de Piripiri, a divisa, né? Terminando e vamos entrar na 343 de Piripiri até Luiz Corrêa. Agradeço, amigo, aí pela informação, pela contribuição. Muito obrigado. Um forte abraço, Tony. Obrigado. Obrigado.